Como estás? O que penso a ti? Te amo, o que penso a ti? Disse o dito a baixo, o que penso a ti? Não sou com o que adesso sei Não sou que a cosa faz Mas sou de certo a cosa stai pensando É troppo grande la città Perdão, que como nós se esperam Mas se estão cercando Cercando Coração Tira-tira-tira-tira-tira-tira E seu riso, eu sonho que penso a te Sua vida, eu penso a te Que eu vou lá, eu penso a te Eu vou lá, eu penso a te Penso a te, penso a te Não sei com quem agora sei Não sei com quem agora sei Não sei com o que você faz Mas sei de certo a que você está pensando É troco grande a cidade Não sei com quem agora sei Não sei com quem agora sei Não sei com quem agora sei Mas estão procurando 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 Como a vida Que se me deu Descubra Calma Paraná Tuuuu 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom.